Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Rock Farias Imobiliária e hoje vou ter o prazer em apresentar essa excelente oportunidade para vocês. Vamos lá? Essa é uma casa que fica aqui na região do Jaguaré, com uma vaga de garagem e o portão que fica bem na avenida Mac Arthur, ao lado do ponto de ônibus e bem próximo a Corifeu. Entrando na casa, o piso é em taco de madeira. Essa casa é um sobrado com dois dormitórios e dois banheiros. Aqui o espaço interno da sala. Aqui a sala de outro ângulo. A parte da escada. Aqui a gente tem a cozinha, a parte de iluminação e o espaço interno dela. Aqui é a área de serviços. Ela é coberta. Aqui tem um armário. Iluminação e o tanque. E aqui temos um banheiro também. Aqui é o acabamento do banheiro. Agora subindo na parte superior, onde ficam os dormitórios, tem o banheiro também. Aqui o hall. Aqui o primeiro dormitório, fica de frente para a avenida. Ou podendo ser comercial também, aqui o imóvel. A parte da iluminação é espaço interno. Ao lado a gente tem o segundo dormitório ou escritório. E a janela, o tempo está meio nublado, mas tem bastante luminosidade. É bem arejado aqui a casa. E o banheiro, aqui na parte de cima. Bom pessoal, esse foi mais um imóvel que tive o prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição e será um prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí